A Espanha e o Brasil viveram e vivem momentos semelhantes. Ouvi até de sua excelência o seu relato, o seu relato, referentemente às grandes reformas que foram feitas na Espanha. No momento em que a Espanha enfrentava problemas seríssimos na sua economia, no seu ajuste de contas, no tocante ao emprego, hoje, dizia eu ao presidente de governo, que nós estamos fazendo uma modernização da legislação trabalhista, estamos fazendo uma reformulação da Previdência Social, questões que foram tratadas ao longo do tempo na Espanha, mas de maneira até mais ou menos recente. E o presidente Rajoy teve a oportunidade de me dizer e de dizer a todos das dificuldades naturais que ele enfrentou, de naturais observações, muitas vezes objeções e muitas vezes até protestos que se verificaram, mas que fizeram a Espanha renascer com uma força extraordinária, não só na sua economia, mas evidentemente no combate ao desemprego.